Olá meu amigo aí, mais um bloco aí, espero que você esteja gostando, mas por agora, desliga o celular, saia do computador, sei que você está querendo dar uma olhadinha no Facebook aí, no WhatsApp, cancela aí, vem comigo aí, que aqui nós vamos estar te passando o que vai cair no seu concurso, e agora nós vamos estar falando sobre um tema, joga na tela aí, das condutas vedadas, é um outro ponto, o artigo décimo, que é muito cobrado, também despenca em concurso, e muito provavelmente vai estar sendo, você vai estar encontrando ele na sua prova. Então o que eu tenho? O artigo décimo diz sobre as condutas vedadas ao profissional. A banca vai estar fazendo a mesma coisa, ela vai estar jogando pontos que são da profissão, no ser humano, no meio, e ela vai tentar te confundir para que você não acerte a questão, mas isso não vai acontecer, porque você está tendo aula com a gente aqui. Então vamos lá. Ante o ser humano e seus valores, certo? Quais são as condutas vedadas? Descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício, usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de defunção de forma abusiva para fins discriminatórios ou para oferir vantagens pessoais. Prestar de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou seus bens patrimoniais, certo? Vamos lá. Ante a profissão. Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenham uma efetiva qualificação, certo? Isso aí é vedada a conduta. Utilizar, indevido ou abusivamente, do privilégio da exclusividade de direito profissional. Omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que é transgrida à ética profissional, certo? Então, isso aí são condutas vedadas com relação à profissão. Bom, agora vamos lá. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Vejam bem que lá atrás, lá nos deveres, também tem ante o ser humano, ante a profissão, nas relações com os clientes, empregadores, nas relações com os demais profissionais e tal. Então, a banca vai tentar te confundir. Como que ela vai fazer isso? Às vezes ela coloca um item aqui da conduta vedada, lá em direitos, ou do direito ante o ser humano, ante a profissão, ela vai tentar te confundir, mas aqui com a gente ela não vai conseguir não. Então, vamos lá. Nas relações, voltando aí, nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. É vedada. Formular propostas de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Vedada. Apresentar propostas de honorários com valores visos ou extorsivos, ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis. É vedada. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquistas de contratos. Vedada. Usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional. Também vedada. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho, sob sua condenação. Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Impor ritmo de trabalho excessivo ou exceder pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Agora nós vamos para as relações com os demais profissionais. Anota aí. É vedada, né? Conduta é vedada, intervirem em trabalho de outro profissional sem devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal. Então fica atento aí. Salvo no exercício do dever legal. Isso é pegadinha de prova, tá? Referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão. Agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão. E é vedada, atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional. Tá? Agora nós vamos aí para a última das condutas vedadas. Vamos lá. Ante o meio. Prestar-se de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural. É, patrimônio cultural. É isso mesmo. Volta para mim aqui, Jacaré. Então, com relação às condutas vedadas, o que você vai estar fazendo? Você vai estar, novamente aí, estou te pedindo, que eu quero que você seja aprovado nesse concurso e acerte todas as questões relacionadas a esse tema. Então, você vai baixar, você vai dar uma lida, uma boa lida nesses itens que nós passamos aqui para você. E conduta vedada, o que a gente está destacando aqui, normalmente são os pontos que mais são cobrados nos concursos. Então, conduta vedada é muito cobrada, dever, os deveres do profissional é cobrado. E um outro item que nós vamos estar trabalhando com você aí, sobre os direitos, também não cai de espinca. Então, vamos lá, força, revise esses blocos, nessas aulas, esse conteúdo que foi passado, que é muita informação, muita informação e cada informação é valiosa. E no final, nós vamos estar fazendo aí com você aquelas questões aí para estar dando uma orientação de como isso é cobrado, certo? Mas antes eu preciso que realmente você sente, literalmente, a bunda aí na carteira, na cama, no ônibus, não sei onde aí, no tronco, não sei, sente aí e estude. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós vamos estar falando sobre um tema que também cai muito no seu concurso e muito provavelmente a banca vai estar cobrando sobre os direitos do profissional, tá? Um forte abraço e até o próximo bloco.